tenta pra dançar okay E hoje vai rolar um Tchê-tchê-tchê-tchê, um Tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Fabrício Saito, e você, tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, Tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê-tchê. Vama! Se você, me olhará, querer, te pegará, me engOR14. Subscribe para nosso canal! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É o mesmo coração é caça do mundo É tudo certo, por que euço descogo que a spray Com mamãe, tremendo e Dê pra sempre oi 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 o Jai jai Fábios, eu saizo Então sei que jai 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 Eu vou fazer isso E ai logo Jai 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 Fábios, eu saizo Obrigado.